A Federação Portuguesa de Natação visitou Vinhais para a assinatura do Protocolo Portugal a Nadar. O projeto consiste na formação gratuita dos técnicos de natação e no fornecimento de material para uma melhor qualidade esportiva da modalidade. Tem a ver com o facto de nós ter umas piscinas municipais e portanto também já ter várias pessoas a utilizar as piscinas, mais de 70 pessoas que utilizam a piscina quase diariamente e portanto este protocolo permite-nos ter aqui mais valências quer a nível de equipamentos, quer a nível de formação dos nossos técnicos, quer a nível de desenvolvimento depois de outras atividades ligadas à natação que possamos fazer e portanto o objetivo é criar aqui mais valências para esta área da natação. Tendo em conta que a região interior do país não está preparada para receber provas da primeira divisão devido à falta de uma piscina com as medidas precisas para estas competições, a Federação Portuguesa de Natação, em parceria com a Associação de Natação do Nordeste, procura combater este problema através de projetos de desenvolvimento da região. A Federação Portuguesa de Natação, portanto o que faz neste momento, ela, portanto juntamente com a Associação Local, ela promove, portanto as associações locais são os representantes das federações ao longo do país. Portanto a Associação de Natação do Nordeste tem a competência de tentar o melhor desenvolvimento da região. E portanto, neste momento a Federação Portuguesa de Natação tem um projeto que é o desenvolvimento dos associativos, onde nós estamos a apoiar projetos de desenvolvimento da região, onde inclusive, portanto aqui a nossa região não tem piscinas de 50 metros, temos uma assim que pertence a um clube que é em Bragança, só que não tem ainda, portanto não é, como posso dizer, licenciado pela Federação Portuguesa de Natação para a prática de esportivas de grandes eventos. A Associação de Natação do Nordeste, em conjunto com os municípios, luta para que ainda se possa vir a construir uma piscina de 50 metros, para que seja possível realizar provas nacionais na região. Não havia natação no Nordeste e hoje há. Não temos piscinas de 50 metros, mas temos campiões nas piscinas de 50 metros. Não sou pessoa de desistir, eu não desisto. Posso não conseguir, mas não desisto. Mas vamos conseguir. A curto prazo, posso garantir. Em Trás-os-Montes, a Autarquia de Vinhais não foi a única a assinar o Protocolo Portugal a Nadar, pois Miranda do Douro, Torre de Moncorvo e Mirandela são outras das autarquias que fazem parte deste projeto. пред пример. Música 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 A CIDADE NO BRASIL